Resposta aqui pra mim, ó. O que é o que é? Tem mais ou menos um palmo, tem um buraco na ponta e um pouco de cabelo no pé. Quem tem usa, quem não tem usa o dedo. Vamos, Paty, valendo 200 reais, Paty. Ah, não tem como você falar, não é o que você tá pensando. Não, não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. Imagina se fosse o que você tá pensando. Não é, Paty, não é, ó. Raciocina, raciocina comigo, ó. Ó, presta atenção na pergunta, ó. Tem mais ou menos um palmo. Precisa repetir, Xadê. Tem um buraco na ponta. Ó, um pouco de cabelo no pé. Quem tem usa, quem não tem usa o dedo. O que que é, Paty, ó. O que que tem mais ou menos um palmo? Ó, tem um palmo, um buraquinho na ponta. Cabelo no pé, quem tem usa, quem não tem usa o dedo. Mas por que usa o dedo? E eu vou te falar, hein. Você usa todo dia de manhã. Eu? Você acordou, você tá... Não. Você tá usando. Já que acordei de manhã e não. Tu sabe, né? Então, ó, tô dando uma dica... Não, 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 não. Tô dando uma dica boa pra você. Não. Isso. Ah, tá bom, então. Perdeu. Não, mas eu dica aí, tá errada. Perdeu. 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 ...